Vamos ver os melhores momentos então, para fechar? Eu acho que não teve a coletiva ainda. Se teve, aí me manda no... Me manda aí no... Vamos ver os melhores momentos? Atenção, torcedor, bola rolando. Começa o jogo no Mané Garrincha. Vamos com Vasco e trem. E o Vasco vem para cima. Pitou, cobrou, mas atrás, bola dominada. Pé que bateu, ela quicou. Eric Marcos dominou, passou pelo primeiro, trouxe por dentro, vai cruzar. Levantou para a área, olhou o gol para fora. Chegou na cabeçada, fechando por ali. O Jair testou para cima na primeira grande chance do Vasco, Escofano. Na primeira grande chance da partida, não tem varo no momento, né, André Marcos? Então, esse gol provavelmente... Esse lance estava impedido. Apesar do impedimento do Jair, mas acabou de ter a cabeça muito por cima. Mas como o Jair ataca muito bem a área, é impressionante. Pé que trouxe, pé esquerdo, levantou para a área. Mais um bom cruzamento. Cara, nesse lance aí... É, perdeu o gol, né? Não tem sido um gol absurdo, mas perdeu o gol. Nesse lance aí, eu acho que ele perdeu o gol, mas nada alarmante. Inclusive, o outro, ele não perde o gol. Ele perde o gol em outras oportunidades. Mas no lance que vai passar aí, da cabeçada, foi o maior defesaça do goleiro. Mas olha como o Vasco trabalha. Olha como o Vasco tem jogada. Pelas pontas. Arranca o garoto. Invadiu a área. Cruzou para o meio. Alex Teixeira. E mandou, achou que dava. Abriu o espaço. Abriu o caminho. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo de criação. Já vou ler o Superchat, tá? Olha que golaço. Puta que pariu. Que golaço, né? Passou por dois. Bateu para o gol. Golaço! Golaço! Moleque é muito bom de bola. Exato. Parem de flodar o chat. Fábio Mendes, para de flodar o chat. Não fica reescrevendo a mesma coisa. Por favor. Deixa a galera conversar. Deixa todo mundo falar. Não flodem o chat. Ele está aproveitando cada chance. Cada oportunidade. Passou por dois. Encheu o pé direito. Fundo do gol. Bola no ângulo do goleiro Redson. Eric Marcos abre o marcador numa nega rincha. Vasco! Moleque bom de bola. É a paciência que eu falo com vocês. Tem que ter paciência. O primeiro a gente nunca esquece, né, André? Tem que ter paciência com os atletas. Tem que passar confiança. Eu tenho certeza que o Eric Marcos nunca vai esquecer esse gol. Até que foi um golaço. Não foi um gol de placa, mas foi um golaço. Ele matou, driblou dois e fuzilou o goleiro. A bola foi no ângulo. O Redson, quando viu, ela já estava batendo na rede. Golaço do camisa 16 do Vasco. E é um gol numa jogada muito parecida. Nove minutos, Júlio, tá bom? Pelo cruzamento. Aí, ó. Esse gol aqui não é gol perdido. Golaço do camisa 16 do Vasco. Esse gol não é gol perdido. É um gol numa jogada muito parecida. Abel aqui na direita. Pumita. Vai cruzar. Levantou. Pedro Raul. O goleiro defende, pô. Fibou o Redson. Primeiramente, não achei não, mas belíssima defesa do Redson agora, hein? Pelo cruzamento do Pumito. Pelo cruzamento do Pumito. Talvez tenha sido o único gol perdido que não foi perdido. No cantinho, pro chão, como manda um anual e com força. O Redson foi lá, evitou o tique da bola, deu um passinho pra frente. Jogou muito, pô. Fez uma defesaça, a melhor defesa do jogo até aqui. O Vasco te vai amassando o 3-0. O Black tem só 22 anos. Pô, é bom demais. Bom demais. Aí, aí. Mais um lance. O Jair também perdeu o gol. Mas tá atacando a área. A triangulação. Olha como o Vasco triangula. Olha que coisa bonita. Quanto tempo que a gente não vê isso? Toma, gol de peito. Acertou, Pedro Raul. Gol. Do Vasco. Pedro Raul. Pedro Raul coloca no fundo do gol. É o segundo do gigante do Mané Garrincha. Mais uma vez jogada do Eric Marcos. Passou o pitou, linha de fundo. Golou, levantou a cabeça e rede. E o Pedro Raul com o peito. Empurra pro gol vazio. Faz o segundo do Vasco. Aos 28 do primeiro tempo no Mané Garrincha. Vasco 2. O Eric Marcos dando o passe pela assistência participando também. Cruzou pra área. E ampliar o placa no arco muito pequeno. E veio o Vasco com o Eric Marcos. Faz um bom lançamento pro Eric Marcos. Cruzou pra área. Pedro Raul pegou o goleiro. Perdeu também. Leão fez um bom drible. Botou na frente. Rolou dentro da área. Alex Teixeira não deu pra bater. Achou o passe. Alex Teixeira pode marcar. Bateu o pão. O Alex tava desequilibrado. Inclusive falando sobre o Alex. Eu tenho que dar mérito não só pro Alex. Perdeu esse também. Eu tenho que dar mérito não só pro Alex. Que fez um trabalho e tá fazendo um trabalho de pré-temporada maravilhoso. Mais pro Barbieri. A gente discutia muito sobre a posição do Alex Teixeira. E a gente não conseguia falar. Ah, ele é ponta. Ele é meia. Cara, por incrível que pareça, ele tá jogando de ponta, de meia e de segunda atacante. Porque ele tá tendo liberdade. Ele tá tendo confiança. Ele tá fazendo muito bem ao Vasco. Muito bem mesmo. Esse ele perdeu também. O outro de cabeça eu não considero perder não. Esse aí ele perdeu. Perdeu também. Ele poderia ter feito os quatro hoje, né? Ele perdeu o gol. Ele lidou muito bem. Na de essa. Deixeira é muito diferente. Muito diferente. Um pouco raspando a trave. Passou perto. Mas dava ali pra conduzir um pouquinho mais. Dava pra ter enchido um pouquinho mais o pé. É que na última... O Eric Marcos levantou pra área. Bola é boa. Jair de cabeça. Tirado. Caralho, que golaço, manhã. Papo reto. Que golaço do vovô. Garotinho. 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 Tem que respeitar o cara, né? É inacreditável. O que o Twitter faz com o meu nenê é uma covardia. A verdade é essa. Tem que respeitar o garotinho. O nenê é o nenê. O nenê é o cara. Que golaço do nenê. Evitou a saída de bola. Eu acho que o nenê tem que continuar pra ele poder continuar fazendo o papel dele. Como uma referência dentro dele. Olha como todo mundo gosta desse cara, mano. O cara é muito querido. Nenê, camisa 10. Muito, 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 muito mesmo. Que gole é esse, nenê? É muito importante. Vasco 3. Pode não ser mais tão importante como já foi dentro de campo. Mas fora dele. Que golaço do nenê. Você falou que o nenê é sinistro. Eu digo que o nenê é o cara. Amam ele. Como diz o fã. Eu falei que o nenê é o cara. Então eu digo que ele é sinistro. Não tem jeito. Golaço do vovô. Um gol que é difícil de fazer ter no videogame. Mas... Não quero. O peck hoje que tava querendo o golzinho dele. Mas faz parte também. O Redson deu o rebote. O domínio do peck. Eguinaldo trouxe por dentro. Vira o jogo. Ah. Caiu pro peck. Dominou. Nenê passou o peck. Tava querendo muito. Coitado. Também é um jogador que tá amadurecendo bastante. Alguém tem que encostar com o menino. Ele vai cruzar. Caprichou. Levantou. Pedro Raul. Perdeu também. Perdeu também. Eu vou assistir a coletiva. E aí o Jair fazendo o gol pro Miguel. Filhote dele. Quantas finalizações do Vasco no jogo? Vou ver agora, Renatão. Eu vou ver agora pra você, meu parceiro. Quase que o goleiro pega. Vasco X-Train. Vamos ver se tem as estatísticas. Isso. Só faz chucório. 34. Caralho, meu irmão. 14 no gol. 14 pra fora. E 6 chutes bloqueados. Aí. Coisa pra caralho. Obrigado.